Música Superior Tribunal de Justiça decide que cabe à Justiça Federal julgar crimes relacionados a contrato coletivo de investimento em moeda digital como bitcoins. No caso analisado pelos ministros da sexta turma, houve oferta pública de contrato coletivo sem registro na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. De acordo com o colegiado, essa oferta pública de contrato coletivo constitui valor mobiliário. Dezoito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por organização criminosa, evasão de divisas e outros crimes como comercialização de títulos e valores mobiliários sem registro. Um dos réus entrou com habeas corpus aqui no STJ questionando a competência da Justiça Federal em julgar o caso e que não existe regulação pela CVM ou Banco Central sobre negociação de criptomoedas. O relator do processo, o ministro Sebastião Reis Jr., explica que neste caso em que há oferta pública de investimento coletivo, fica clara a aplicação da lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Isso porque o contrato firmado pelo réu representa valor mobiliário. Desta forma, o HC foi negado e reconhecido a competência da Justiça Federal para processar a ação penal. Desta forma, o que é 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 o